E aí o dia amanhã sendo em Campo Alegre um belo dia em Campo Alegre Partiu o pedal vai curtindo quero quero cantando lindamente O dia amanhã vamos lá se está funcionando e aí vamos lá 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 Se inscreva no canal Campo Alegre, um dia bem gostoso, bem agradável, estamos na SC110, rodovia SC110 e eu aqui fechando o pilotão, fui promovido, estou integrando a equipe de apoio. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí E aí